Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, hoje eu vou compartilhar com vocês como eu faço aqui para combater as lesmas e caracol nas minhas plantas. Antes de ir para o vídeo, eu gostaria de convidar todos vocês para curtir e se inscrever no meu novo canal sobre flor de maio. Eu fiz esse canal novo só para publicar assuntos sobre flor de maio. Então, se você gosta de flor de maio e tem dificuldade de cultivar, se inscreva nesse novo canal que lá eu vou estar postando só publicações referentes a flor de maio, ok? Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo e vocês vão lá conhecer e se inscrever nesse novo canal. Olha só pessoal, eu vou mostrar para vocês aqui o material que eu uso aqui para fazer a receitinha contra lesma e caracol. Eu tenho aqui casca de ovos, também tem casca de alho e pode café. Com esses três ingredientes, você pode fazer um ótimo repelente contra a lesma. A lesma que gosta de comer nossas plantinhas, principalmente a flor de maio. Também gosta de comer as suculentas, que são folhas bem apetitosas. As lesma e o caracol adoram. Então, é assim que eu faço para combater essas pragas aqui nas minhas plantas, porque se eu não fazer isso aí, com certeza elas já tinham comido todas as minhas plantas. Com esse tempo chuvoso, as lesma e o caracol gostam de atacar as plantas, principalmente à noite, quando a gente não está vendo. Aí elas atacam mesmo. Aí no outro dia você só vê a destruição. Mas hoje eu vou passar para vocês essa receitinha que eu costumo usar aqui nas minhas plantas e que funciona muito bem. Agora, pessoal, para fazer aqui o repelente, eu vou pegar toda essa mistura, a casca de alho e a casca de ovo, vou colocar no liquidificador. E depois a gente vai bater tudo. Agora que a gente já misturou tudo aqui no liquidificador, a gente vai bater tudo até virar um pó, tá? Não precisa bater para ficar bem moidinho, tá? Ele precisa ficar um pó bem grosseiro. Olha só, pessoal, aqui já está pronto o nosso repelente. Agora é só acrescentar na planta, tá? Diretamente no vaso, ao redor da planta. O bom dessa misturinha, que além de ele servir como repelente, ele também é um ótimo adubo para as plantas. E eu sempre uso essa misturinha aqui, aqui nas minhas plantas, nas minhas flores de maio. Eu resolvi fazer esse vídeo porque tem alguns inscritos que me perguntam como que eu faço para combater as lesmas e caracóis na flor de maio e em outras plantas. Então, eu estou fazendo esse vídeo aqui para você, tá bom? Então, é isso aí, pessoal. Agora, vamos lá colocar na nossa plantinha. Agora, pessoal, eu vou fazer aqui uma demonstração de como usar essa misturinha aqui nas suas plantinhas, ok? Vamos lá, então? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha aí, pessoal. Já terminei de colocar aqui a misturinha nas plantas. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo, tá? Não esquece de deixar um like aí para ajudar o nosso canal. Compartilhe esse vídeo aí com seus amigos, compartilhe esse vídeo aí com seus amigos, se inscrevam no canal, vocês que não estão inscritos. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.